A galera da injeção. Na minha época eu falava que era porque o cara se tomava anabolizante. Eu acho o seguinte, eu acho que tem duas situações. A mulher inverte, né? A mulher fica periquituda. É, fica. Fica parecendo um piloto de anão. Não, o piloto de anão é grande, hein? Morra. Ficou uma cenourinha lá. Sei. Eu tenho uma teoria. Eu acredito que isso não se fala mais hoje. Falava muito mais quando era jovem. Eu acho que antigamente a população do fitness era muito pequena. Muito, muito. Quantas academias você poderia encontrar no Brasil tirando nada? Pouquíssimo. Não tinha, cara. Pouquíssimo. Não tinha cultura de ir pra academia. Perguntou pro seu pai se ele foi pra academia. Não, não. Jogava bola uma vez por semana. Na minha época de moleque tinha duas. Olha lá. O cara que ia pra academia se exercitar, de alguma forma, ele estava na contramão da sociedade. Cara, eu tenho que praticar um bullying em cima disso. Porque aquilo que eu não faço, logo eu recrimino. Então, pô, o cara chegava às vezes lá na praia com uma sunga e o corpo gigante. Ah, mas esse cara deve ter um piruzinho desse tamanho. Entendi. Porque o público fitness era muito pequeno. Igual o pinto deles. Exatamente. O cara tá explicando, o outro já vem e avacalha. Mas uma coisa é fato. Hoje, o público fitness mudou muito. Então, existem muitas pessoas... Caralho, hoje é muito diferente. Exatamente. E muitas pessoas, às vezes, até se motivam e se inspiram no público fitness pra poder fazer sua atividade física. Então, eu acho que isso mudou muito. Então, eu acho que essa brincadeira aí do... Do pinguello. Do pinguello pequeno. Do pinguello pequeno. Eu acho que era uma forma de sacanear a galera que era muito pequena. É o jeito brasileiro. É o jeito brasileiro. É aquilo que eu falo. Era moleque, você ter tatuagem era coisa de bandido. Exato. Era coisa de bandido. Bandido. Continua sendo um pouco. Não. Acabou. Hoje em dia é um negócio legal. Parece que foi o que é Carandiru, cumpriu o Tremembé. Não, Carandiru, o cara faz o Mickey no Carandiru. Tá informadão. Mas olha só. Mas é que eu falo pro bolo. Eu já falo aqui com a galera há um tempo. Eu brinco aqui com os seguidores aqui, com a rapaziada, com a nossa audiência. Que o brasileiro é foda. Se você joga beat tênis, você tá fudido. É. Você é julgado. Não, porque dá certo. Tudo que dá certo, eu digo, vai lá e gonga. Tudo que é bom pra você, ou que tá fazendo sucesso, a rapaziada vai lá gongar. Cigarra eletrônico, Renegade, Coping Stanley, né? Todas essas coisas que... É, porque daqui a pouco é tipo da coisa... Renegade não, agora é o polo, né? Não, é. A poli, poli, poli. Poli. Poli, agora é poli. Porque, tipo, daqui a pouco você não vê mais. É igual palheteria. Abriu, abriu 600 mil. É. Tem hoje em dia? Nenhuma. Barbearia, quando abriu, só ficaram os bão hoje. Acabou. Aí era duas por quarteirão. Tapioteca. Tapioteca. Tinha, porra, açaí era um bagulho que você fazia de... Você podia comprar pra rebocar a parede. Tanto loja de açaí. É que eu falo, não é questão. Aqui, nego, aqui, tudo aqui que ele vai... Ah, agora é beat tênis. Ah, mas beat tênis é legal. Daqui a pouco fecha tudo, irmão. Você sabe por que o beat tênis faz sucesso? Eu já tenho duas, três que eu passava e já não tem mais. Você sabe por que o beat tênis... Porque a turma começa a empolgadão. Cara, se tem uma coisa de trás, eu acho. Perfeito. Tem uma aí de trás. Aqui é, tem uma, tem. Entendeu? Mas a turma começa... Tem uma aí atrás. A turma começa a empol... Aí, pronto. Tá vendo, Zé Piadinha? Bem, mas olha só. Você sabe por que o beat tênis faz sucesso, eu acho? Porque eu joguei outro dia. Porque é moda. Não, ué. A Apple tá colando... Ela falou, você quer jogar beat tênis? Ela foi jogar beat tênis, eu falei, porra... Eu já gosto de tênis. Adoro jogar tênis. Você joga tênis? Não, já treinei há muito tempo. Você foi jogar beat tênis, fica de moda, caralho. Não, cara. É lógico. Não, porque alguém me convidou. Você tem equipamento de beat tênis? Não. Não tenho. Mas, por exemplo... Foi porque é modinha. Mas a Dida está... Estou falando com os Dei. Olha só. Foi porque é modinha. Tênis é difícil. O tênis é muito difícil. Esporte difícil do caralho é tênis. Negócio, ah, vai jogar... Cara, é impossível. É muito difícil. Mas é muito gostoso. O tênis. Muito gostoso. Mas é muito difícil. Demora muito tempo pra você começar a jogar. Muito tempo. Eu tenho quadro de tênis, é difícil. Não é muito tempo. O beat tênis, cara, você... Na segunda aula, você já tá dando rally. Então, é um jogo fácil. Por isso que eu acho que teve tanta aderência. Porque não precisa ter 50 aulas pra você começar a jogar. Você já começa meio que jogando. Então, eu acho que...